Música Chegou a hora de ajeitar o capacete, encher os pulmões e bora pedalar. Não teve desculpa, mesmo cedinho a Praça Padoçales ficou assim, tomada de ciclistas. Com mais de 1.500 participantes, o evento contou até com a presença do prefeito da cidade. Um evento que tem que ter, é muito importante o apoio da Prefeitura Municipal de Amparo. Um evento que fala de meio ambiente, do verde, da importância de andar com esse instrumento maravilhoso, esse equipamento que é a bicicleta, uma sugestão aqui para as pessoas deixarem o carro em casa de vez em quando. Então a Prefeitura é parceira desse tipo de evento, desse tipo de apoio. Agradecer a indústria Quimicamparo, fabricante dos produtos IP, que apoia todos os eventos de meio ambiente. Tem apoiado diversos eventos da Prefeitura e esse é um evento que conta com todo o apoio da Quimicamparo. Está de parabéns toda a diretoria, os colaboradores da Quimicamparo, por mais um evento que envolve a família Amparense. Hoje um domingo maravilhoso, aí a maior alegria é ver as famílias, as crianças, o pessoal da melhor idade participando de um importante evento como esse. Pais, mães, filhos e até vovós estavam super animados. Tem gente que já está aqui na fila de espera, a primeira onda. Chegou cedo? Cheguei. Eu sou vovó, né? Eu tenho participado do passeio para... Que vovó jovem! Morrar a saúde! O que você acha de um passeio ciclístico pela mobilidade verde? Maravilhoso, né? Eles prezam muito pelo verde, plantam muitas árvores. Eu acompanho o plantio das árvores da IP. Muito bom, pelo menos tem alguém pensando no nosso dia de amanhã, porque tem muitas pessoas que não pensam. Infelizmente, está esquecendo. Eu reciclo, ajudo, cuido de plantas, planto, amo plantar. Com apoio da Kimi Camparo e da Prefeitura da cidade, a Rede Acesso, uma ONG que realiza projetos esportivos, culturais e educacionais, promove esse evento saudável e de conscientização ambiental. Olha, o objetivo é integrar cada vez mais nós, seres humanos, com a natureza, de forma mais harmoniosa, sem causar impacto, né? Porque a gente sabe que o carro é bom, tem conforto, nos leva para todos os lugares, mas está mais do que na hora, né? Já passou da hora de a gente começar a pensar de que forma a gente pode conviver de forma mais harmoniosa com o nosso planeta. Uma preocupação de todos. A gente sabe, e também os órgãos mundiais já estão muito preocupados com isso, com a poluição, enfim. E a gente que convive também no dia a dia, a gente sabe de outras questões que a gente precisa administrar, que é a questão do congestionamento, dos acidentes. E a bicicleta, ela, claro, de muitos benefícios, ela também impacta o zero, né? Além de proporcionar muitas coisas boas, né? Coisas boas mesmo. Por esse motivo que essa parceria entre a Kimi Camparo e a Rede Acesso deu tão certo. A importância desse evento para a IP é muito grande, porque sempre nós estamos apoiando eventos que cuidem do meio ambiente. E também o mais importante é fazer um evento em que todos, além de cuidar da sua saúde, possam reunir-se com seus amigos e com a família. E nesse domingo tão bom, nesse domingo tão alegre, todos nós estamos aqui fazendo a nossa parte, proporcionando uma oportunidade para que todos possam estar juntos e gozar desse momento tão bom. Além de melhorar a saúde, a gente guarda um pouquinho o carro e anda com a bicicleta, né? Isso é muito bom. Estamos trabalhando em prol da saúde, da sustentabilidade. Isso daqui é muito mais do que um evento, é um símbolo daquilo que tem sido o maior desafio da humanidade nos tempos atuais. É como se desenvolver de maneira sustentável e mantendo a saúde das pessoas. Então é apenas uma chamada de atenção para a gente refletir e ao mesmo tempo se divertir junto à família, aos amigos e pensar que a gente pode construir juntos um mundo melhor. Um mundo melhor também é a vontade dessa gente bonita. Muito bacana. É um momento também que você, porque nesses passeios onde você vai fazer como esporte, você não tem como levar a família. Então é muito legal porque aqui a gente leva a família, as crianças, você encontra muita gente. Então eu acho muito legal. Tomara que tenham muitos ainda, muito joia. Se depender da química antaro... Pelo menos uma vez por ano pensamos em fazer, desde que haja possibilidade junto ao governo, um passeio como esse. Kits distribuídos e pulseirinhas fixadas para o sorteio ao final do passeio. É hora de pedalar. 5, 4, 3, 2, 1... Foram 7 quilômetros. E a satisfação de fazer um domingo diferente estava estampado no rosto de cada um. No final do passeio, os organizadores sortearam diversos presentes aos participantes. Entre eles, duas bicicletas. Agora mesmo, a última sorteada foi uma menina, uma pequenininha, que ganhou a bicicleta. Estava com a mãe e com o irmãozinho. Então isso é uma prova de que o nosso evento atingiu o objetivo. A Juliana trouxe as crianças para o passeio ciclístico e ganhou uma bicicleta. No final, como é que foi? Foi legal, foi legal. Eles estavam muito interessados em vir, né? Primeiro ano que a gente vem. E assim, é bom que junta a família, né? Une todo mundo. Foi bem bacana. Cristiane, como é que foi fazer o passeio e ainda ganhar uma bicicleta? Foi muito bom, espetacular o dia. Ganhei o dia. E como acompanhar outros eventos como esse? Ela acontece em São Paulo, Rio de Janeiro. Amparo, claro, prestigiando vocês, né? E ela acontece onde nós encontramos parceiros do poder público e do poder privado. No caso aqui, a Prefeitura de Amparo e também a IP. E eu gostaria também de aproveitar para agradecer a Prefeitura de Amparo, através do prefeito Jacó, que tem nos apoiado e auxiliado muito na organização. Desde o desvio do trânsito, todo o planejamento aqui da praça, a todos os colaboradores da Prefeitura que nos apoiam. Gostaria de agradecer também o governo, que nos permite, através dessas leis de apoio ao esporte, realizar eventos como esse. E a todo o pessoal da IP, que tem trabalhado muito para viabilizar esse evento. E um abraço especial a todos os participantes, sem os quais não faria nenhum sentido promovermos uma ação como essa. Então, a todos os que participaram, nosso muito obrigado e que possam estar conosco nos próximos eventos. São ações como esta que provocam sorrisos assim.